Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, em Brasília, o lançamento do Documento Nacional de Identificação. O presidente Michel Temer participa do evento. Vamos acompanhar. Procuradora-Geral Raquel Dodge. O presidente Michel Temer participa do evento. Procurador Nacional de Identidade, ouviremos as palavras da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Bom dia a todos e todas. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Excelentíssimo senhor presidente José Sarney. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes. Excelentíssimo senhor ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilho. Ministro do Planejamento, Diogo. E o ministro Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores, nesta manhã, presenciamos a oficialização de duas medidas relevantes para a segurança pública e a inclusão social. O documento nacional de identidade e a assinatura do decreto sobre o documento provisório de registro nacional migratório. São medidas de proteção da dignidade da pessoa humana e contrárias à marginalização, que contribuem para o fortalecimento do Estado democrático de direito. O Ministério Público tem recebido notícias de graves ocorrências relativas aos solicitantes de refúgio em terras brasileiras, a despeito das garantias que lhes são asseguradas na Constituição, em tratados internacionais e na legislação recentemente editada sobre a matéria. São casos de xenofobia, de trabalho escravo, de tráfico de pessoas e de impedimento de acesso a serviços públicos. Por outro lado, muitos gastos públicos federais têm sido fraudados pela falta de uma identificação civil nacional, o que gera insegurança jurídica e dissipa verbas públicas indevidamente. A segurança biométrica e a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral agregam celeridade e economia de recursos na implantação destas duas medidas, o Documento Nacional de Identificação e o Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, o que deve ser realçado aqui nessa solenidade como medidas de iniciativa, tanto do ministro José Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, quanto agora do ministro Gilmar Mendes, à frente da presidência daquela corte. Há muitos anos, aguarda-se o registro adequado para migrantes e refugiados, que têm buscado o território brasileiro em maior proporção na última década. O Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, fruto de longos debates em setores organizados da sociedade civil, atende tanto à expectativa de os migrantes terem documento adequado para certificar sua situação no país, como dimensiona quantos estrangeiros estão em terras brasileiras e buscam serviços públicos que a Constituição assegura a todos, como saúde e educação. A identificação civil de brasileiros e de migrantes é necessária em nosso país continental para a segurança nas relações entre cidadãos e Estado, evitando fraudes e facilitando o acesso a serviços públicos. Fortalece a cidadania e a integração nacional. A medida é pioneira e relevante neste momento, porque a migração para o Brasil tem crescido. Migrantes deixam suas pátrias em situações de extrema dificuldade, por falta de água, por fome, por causa da violência e por perseguição política. Nútrem esperança de acolhida humanitária. Sebastião Salgado, de talento e sensibilidade mundialmente reconhecidos, tem alertado para a necessidade de um debate sobre a condição humana do ponto de vista dos povos em êxodo de todo o mundo. Na Europa, de 2015 a 2016, mais de um milhão de refugiados e migrantes cruzaram o Mediterrâneo. No Brasil, quase 10 mil pessoas de 82 nacionalidades buscaram refúgio em 2016. O número triplicou em 2017, quando 33.815 refugiados foram registrados pela Polícia Federal. Há quase 92 mil solicitações de refúgio ativas, segundo dados do Acnu e do Conari. A espera pela decisão vinha durando até três anos. O solicitante de refúgio recebia até a presente data apenas um comprovante de protocolo do pedido, mas não tinha direito à documentação de identificação civil, o que dificultava seu acesso a serviços e gerava desconfianças da população em geral acerca de cada uma dessas pessoas. O Ministério Público espera, senhor presidente, que estas medidas operem efeitos positivos para maior inclusão social e eficiência dos serviços públicos prestados em solo brasileiro. Parabenizo pela medida e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Para uso da palavra, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento o presidente Michel Temer, o presidente José Sarney, o ministro Eliseu Padilha, o ministro Dias Toffoli, a doutora Raquel Dodi, procuradora-geral, o ministro Gilmar Mendes, o deputado Júlio Lopes, em nome de quem cumprimento os demais parlamentares aqui presentes. Vejo nenhum senador. E, bom, todas as demais autoridades, senhoras e senhores. Hoje é um dia muito importante na história do país. Nós trataremos hoje aqui do lançamento do Documento Nacional de Identificação. Documento moderno, um documento que se enquadra nos dias atuais. Trata-se não de mais um documento, mais um número, mais uma burocracia. Trata-se de uma solução tecnológica que vai englobar os outros documentos e criar a possibilidade da integração de diversos serviços, facilitando o dia a dia e facilitando a vida do cidadão. Resultado do trabalho conjunto do Legislativo, aqui, principalmente, na pessoa do deputado Júlio Lopes, que foi sempre o defensor dessa causa, do Executivo, do Judiciário. O ministro Dias Toffoli, o ministro Gilmar Mendes, encabeçaram esse projeto, essa discussão. e hoje chegamos a um bom termo de poder disponibilizar para a sociedade o aplicativo que gera o documento. A partir desse aplicativo, você vai ter a integração dos outros documentos na mesma base de dados, junto com a base de dados biométricos que o TSE já vem constituindo e que será ampliada até termos toda a população. e, a partir daí, coisas que hoje são complexas passarão a ser muito simples. E também, eficiente. O custo desse documento para a sociedade será de 10 centavos por habitante, porque é tudo digital, é tudo eletrônico. Então, o dia hoje é marcante. A partir de hoje, nós podemos ter a integração de outros serviços públicos com a base do DNI. O primeiro passo, nós já vamos fazer a integração da identidade funcional. Servidores públicos poderão usar o DNI já como identidade funcional. É o primeiro passo que nós daremos a seguir. E tantos outros poderão entrar. O cartão do SUS, por exemplo, pode ser a próxima fase também. A identificação de beneficiários dos mais diversos programas, todas poderão ser integradas, porque é uma base de dados modulável e acessível aos diversos órgãos. Não tardará muito a adoção disso pelas empresas, pelo setor privado. Já fomos procurados pelas empresas de transporte aéreo que querem usar o DNI para eliminar o check-in. Apresento o DNI, já está tudo integrado na base de dados, identifica a pessoa, tem a foto, tem os dados biométricos, você não precisa mais levar o check-in. Então, descortina-se a partir do DNI, senhoras e senhores, uma imensa avenida de possibilidades, porque a solução que está sendo dada é uma solução inteligente, digital, sem burocracia, que realmente é flexível e adaptável a todos os tipos de serviço. Então, isso nos dá a certeza de estar fazendo hoje, senhor presidente, o lançamento de um marco importante na história do país. E, como sempre acontece nos casos em que há uma integração, que há uma aproximação entre os poderes, sem gerar conflitos, sem gerar problemas. Nós não vamos ter a eliminação ainda de outros documentos, as coisas podem conviver harmonicamente, mas nós temos a certeza de que, com o passar do tempo, as pessoas, naturalmente, passarão a utilizar o DNI como seu principal documento de identificação, pela facilidade de utilizar esse documento. Será um aplicativo móvel que pode ser usado nos celulares, nos aparelhos móveis, e que permite a sua identificação e a identificação de quem está falando com você. tudo com segurança tecnológica, com segurança de criptografia de alto nível e com a certeza de que aquela pessoa que está ali está apresentando um documento válido e que a identificação da pessoa também é inquestionável. Isso vai trazer muito mais segurança e muito mais confiabilidade nas relações. Então, o acesso aos serviços públicos, a partir daí, se torna mais fácil, porque um dos elementos, e isso é importante dizer, um dos elementos mais críticos do processo de digitalização dos serviços públicos, e essa, o senhor sabe, é uma das agendas principais do governo, o senhor nos encomendou logo no começo que nós temos avançado nisso com diversas outras iniciativas, e essa é uma das iniciativas que faz parte do processo de digitalização do governo, a parte de identificação é a parte crítica do processo, porque, para digitalizar o serviço, você precisa ter certeza de que quem está do outro lado de uma tela de computador é a pessoa que diz que é. E o DNI vem exatamente no sentido de facilitar esse processo de identificação e, com isso, integrando as bases de dados dos diversos órgãos, permitindo que a gente use o mesmo processo de identificação do cidadão e de, para usar o termo da informática, o logon dentro dos sistemas diversos do governo. Isso tudo será possível e muitas outras coisas que nós nem imaginamos hoje serão realidade muito em breve, porque a natureza desse novo documento não é a tradicional burocracia de criar mais um papel, mais um negócio que vai carregar no bolso. não, é uma base de dados aberta, flexível, que integra os outros documentos, os outros números, as outras informações sobre o cidadão e que, a partir daí, você pode ter acesso e certificar quem está se comunicando. Por isso, eu fico muito feliz de poder participar dessa cerimônia, porque, a meu ver, estamos aqui criando um novo marco na história do país. Muitíssimo obrigado a todos e parabéns a todos que colaboraram nesse trabalho e a todas as equipes dos ministérios, do judiciário, do legislativo que se integraram e que vejo aqui vários aqui na plateia. Parabéns para vocês também. Um abraço a todos. Em seguida, ouviremos o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, presidente José Sarney, ministro Padilha, querido amigo, ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, doutora Raquel Dodd, procuradora-geral da República, ministro Diogo, todos os ministros presentes, ministra Grace, ministro Torquato. Este é um momento de registrar, senhor presidente, que, unidos o executivo, o legislativo e o judiciário conseguiram implementar um marco importante para a história do Brasil, que é a criação de um documento nacional de identificação do cidadão brasileiro. Até a data de hoje, muito foi investido, muito havia sido gasto, muitas ideias e muitos projetos foram aprovados, mas não se conseguiu implementar desde lá atrás do projeto de lei de Pedro Simon, que criava um número único de identificação, mas não se conseguiu implementar porque não havia um banco de dados necessário para fazer essa identificação. E foi lá atrás, muitos anos atrás, por volta do ano 2000, que numa conversa, e aqui a minha palavra no dia de hoje vai ser para fazer alguns registros para a história de pessoas importantes nesse processo. e a primeira delas que eu me lembro é exatamente o ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, porque foi numa conversa com o José Paulo Sepúlveda Pertence em que ele me disse que o ideal era que o número de documento de identificação nacional fosse através do Tribunal Superior Eleitoral, porque era o maior banco de dados do Brasil. O Brasil é a quarta maior democracia do mundo. Somos hoje cerca de 150 milhões de eleitores. E ao longo desse processo de tentativa de se criar esse documento nacional, o Tribunal Superior Eleitoral, através da continuidade da segurança do voto que se iniciou lá atrás com o ministro Carlos Veloso, ministro Pertence inicialmente, depois Carlos Veloso, com a Una Eletrônica, veio ao longo da década passada o início do processo de identificação biométrica do cidadão. Se inicia há mais de dez anos atrás esse projeto que hoje já temos metade dos eleitores brasileiros com identificação biométrica. E em breve todo o eleitorado brasileiro com identificação biométrica. de tal sorte que esse banco de dados ele existe, ele é seguro e foi um processo histórico de criação pela justiça eleitoral sempre com apoio do poder executivo, do poder legislativo, com o apoio orçamentário necessário para essa implementação. De tal sorte que quando assumi o Tribunal Superior Eleitoral no dia 13 de maio de 2014 14 e vossa excelência o presidente estava lá, o presidente José Sarney também estava lá, os ministros aqui presentes, vários estavam parlamentares, eu disse no meu discurso de posse como presidente do TSE que ia fazer, criar um grupo de trabalho e fazer estudos para transformar a biometria no documento de identificação. Poderíamos tê-lo feito única e exclusivamente no TSE, até porque o Código Eleitoral delega a uma resolução do TSE estabelecer o título eleitoral. Só que a nossa ideia era realmente fazer algo que envolvesse toda a nação brasileira. E daí, então, criamos uma comissão coordenada pelo Paulo Camarão que está aqui, que foi também um dos implementadores da urna eletrônica. Criamos esse grupo, esse grupo apresentou uma proposta ao Executivo, o Executivo encaminhou ao Legislativo, no Legislativo na Câmara dos Deputados o deputado Júlio Lopes que está aqui foi o relator, depois seguiu ao Senado, com os ajustes necessários esse projeto foi aprovado, foi sancionado, foi sancionado por vossa excelência e depois criou-se o Comitê Gestor do ICN já na gestão do Ministro Gilmar Mendes. E nesta coordenação do Ministro Gilmar Mendes se chegou a esta solução extremamente inteligente do documento digital que, como já foi dito, é extremamente barato, seguro e de fácil utilização por todos os setores e na data de hoje vossa excelência está também, presidente, através de decretos fazendo a interoperacionalidade desse sistema com as carteiras de identificação, com o CPF, com os bancos de dados do Executivo, o que garantirá que sejam as políticas públicas, as políticas sociais, a identificação na segurança pública, ministro Torquato, o cidadão seja identificado e você saiba, o Estado vai saber, se saberá que aquela pessoa é aquela pessoa específica. É extremamente importante registrar algumas personagens neste processo. Já falei do José Paulo Secúlveda Pertence, vossa excelência, presidente, que nunca faltou ao apoio, diálogos que eu tive com o presidente José Sarney, muito honra, a presença de vossa excelência aqui, que incentivou sempre, quando, antes de assumir até a presidência do TSE, dialogava com o presidente Sarney a respeito, com toda a experiência de sua excelência, se tem dia que seria viável, factível, chegarmos a lançar uma proposta dessa, se ela seria possível de chegar ao fim, ao cabo, e o presidente Sarney sempre apoiou. Aqui, na época dos estudos do projeto junto, ao governo federal, o então ministro Guilherme Afif Domingos foi um grande apoiador deste projeto, é importante registrar, hoje no SEBRAE, o então ministro Guilherme Afif deu um apoio muito grande a este projeto, o parlamento já fiz referência, Receita Federal, está aqui o querido amigo Jorge Antônio Rachid, no Tribunal Superior Eleitoral, na gestão do ministro Gilmar Mendes, a doutora Ana Rosado, que está aqui, que é a coordenadora do comitê gestor do ICN e um registro especial à conselheira Maria Tereza Willi, que, indicada pela ministra Carmem Lúcia, que também, na presidência do Supremo e do CNJ, deu todo apoio a este projeto, é importante registrar, Sua Excelência indicou a doutora Maria Tereza Willi, que também foi uma grande incentivadora deste projeto. E aqui na Casa Civil, ministro Padilha, a equipe da subchefia de assuntos jurídicos, o doutor Gustavo Rocha, sempre acompanhando isso, sempre dando todo o apoio, fazendo o diálogo com os outros ministérios envolvidos, fazenda, planejamento, justiça, viabilizou todo este processo. De tal sorte que hoje é um dia de muita alegria para o Brasil e, particularmente, para mim, que daquela conversa lá atrás com José Paulo Sepúlveda Pertence, idealizamos que um dia o Brasil poderia ter um documento nacional de identificação de todos os seus cidadãos. E, com muita alegria, na gestão de V. Exª, Presidente Michel Temer, isso se torna realidade. Meus parabéns. assistiremos agora a vídeo institucional sobre o documento nacional de identidade. Título de leitor, certidão de nascimento, CPF e outros documentos de identificação. Tudo isso em um só lugar. Equivale de uma ponta a outra do país. O documento nacional de identificação é uma realidade e o comitê gestor do ICN está trabalhando para aumentar a base de dados e integrar outros documentos. Esse é um projeto inovador. Executivo, legislativo e judiciário se uniram para fazer um documento seguro e prático para o cidadão. Você vai baixar o aplicativo DNI disponível para os sistemas Android e OS fazer um pré-cadastro. Depois, basta ir a um posto de atendimento para validar o documento. O registro do seu DNI ficará na memória do seu celular. Você não precisa se preocupar se perder o celular, porque as informações só podem ser acessadas com senha. O documento contém informações da base de dados da identificação civil nacional, além da biometria colhida pela justiça eleitoral, pela Polícia Federal e pelos governos estaduais que fizeram convênio com o TSE. O documento é vinculado à maior e mais segura base de biometria do país. Nessa base de dados, cada digital é verificada e comparada, o que impede a duplicidade do cadastro. Aqui, garantimos que você é você. Cada DNI tem um QR Code, a partir do qual as informações podem ser facilmente conferidas. Além disso, a foto do documento a cada novo acesso exibe código com data e hora, o que ajuda a prevenir o uso da identidade por outra pessoa. É assim que a digital de cada um faz a diferença. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes. Presidente da República, Jair Temer, caro presidente da República, presidente de todos os tempos, José Sarney, caro doutor Diogo Henrique de Oliveira, ministro de Estado do Planejamento, caro amigo do Dr. Padilha, ministro da Casa Civil, Dra. Raquel Dodd, procuradora-geral da República, ministro Dias Toffoli, meu colega e amigo supremo no TSE, senhora advogada-geral da União, Dra. Grace Mendonça, José Coelho, ministro Torquato, Marum, as excelências, os senhores ministros do TSE, todos os nossos parceiros nesse trabalho, o Dr. Rachid, da Receita Federal, demais autoridades, ministros de Estado e autoridades do Poder Executivo, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Como já foi dito aqui, pela Dra. Raquel Dodd, pelo Dr. Diogo e pelo ministro Dias Toffoli, presidente, este é um dia histórico. e eu vou me lembrar de algumas palestras que V. Exª fez, às vezes até meu convite, em que V. Exª ressaltava uma dia de que é extremamente importante e que, de alguma forma, às vezes sofre abalo e questionamento entre nós. a ideia de independência e harmonia entre os poderes. Como aqui foi relatado, essa obra só foi possível graças a esse espírito de cooperação. Ninguém é dono desse projeto. Já relatou aqui de maneira bastante apropriada o ministro Dias Toffoli que isso tem a ver com os avanços do processo eleitoral da urna eletrônica que muito nos honra. Quando nós apresentamos isto em fóruns internacionais, sempre se destaca que o Brasil é um case quase que único de êxito nessa dimensão. Quarta democracia do mundo, hoje 150 milhões de eleitores e nenhum questionamento digno de nota a propósito do sucesso da urna eletrônica de sua confiança de sua segurança. Mas nós tínhamos, como se sabe, uma vulnerabilidade que era a questão da identificação que levava às vezes a possibilidade de alguma manipulação marginal. A possibilidade de que no final da sessão a votação eleitoral nós pudéssemos ter, talvez por ausência de fiscais, a ocorrência de um pequeno deslício. Mesários, confiando que aqueles ausentes não estariam mais presentes naquele momento, votavam em seu lugar. Isto ocorreu. Ocorreu, presidente Sarney, até num lugar chamado Bom Lugar no seu estado, Maranhão. E como que isso se verificou? Com o cruzamento, porque pessoas que foram dadas por ausentes depois justificaram o seu voto. Isto, então, deu razão, reforçou a ideia de que nós tínhamos que avançar na biometrização. O ministro Toffoli teve essa iniciativa na sua presidência no TSE. E este também é outro exemplo importante de que nós temos que conceber políticas públicas não como obra de uma só pessoa. O ministro Toffoli teve essa iniciativa e eu dei continuidade com muita naturalidade. Porque assim tem que ser. Nós não podemos desperdiçar serviços públicos. E as conquistas que a justiça eleitoral teve nesses anos se devem exatamente a esse espírito de profissionalismo e de continuidade. Do contrário, nós não teríamos chegado ao sucesso que chegamos na urna eletrônica. Portanto, fizemos isso. E qual não foi a nossa surpresa ao descobrir que havia realmente a necessidade disso, dessa iniciativa da biometrização? Porque aqui em Goiás, bem perto aqui de Brasília, nós encontramos um sujeito que se dispôs com nomes com pequena variação a fazer 52 títulos eleitorais. E foi surpreendido agora por conta da biometria. não usava certamente para votar, mas para práticas de estelionatos e outros crimes na vida comum, na vida civil. Mas veja o quadro de insegurança a partir do título eleitoral com pequenas alterações de nome de paz e coisas do tipo se fazia essa manipulação. Certamente isso ocorre em espadilha também com a carteira de identidade. eu mesmo me lembro que certa feita ainda estava na turma o ministro Nelson Jobim nós tivemos um caso singular associado à Brasília. Um cidadão do Lago Norte teve a sua carteira furtada e fez a ocorrência na polícia. Anos depois ele vai a uma delegacia por algum incidente ou coisa do tipo trânsito ou alguma coisa desse tipo e lá ele recebe uma ordem de prisão porque atribuía a ele o cometimento de um crime em Rondônia. alguém usou essa carteira essa identidade se assumiu como tal foi preso recolhido ao presídio condenado evadiu-se e a ordem de prisão veio para esse sujeito aqui de Brasília. Veja o quadro de insegurança inclusive a grande repercussão no âmbito da segurança pública. de modo que me parece que hoje é um dia para que nós possamos comemorar. Quando nós iniciamos esse projeto lá atrás e já foi aqui destacado a importância do trabalho do Ministério de Planejamento o Diogo esteve em várias reuniões e toda a sua equipe apoiou. A equipe da Casa Civil e aqui é importante destacar não só o apoio do Ministro Padilha mas também o trabalho do Gustavo que não mediu esforços para que nós tivéssemos esses avanços. A ideia nós falávamos sempre na ideia de que estava aqui a construir um modelo sólido de e-government de governança eletrônica a partir desse modelo se pode dar segurança. Um dos entusiastas como já foi destacado aqui pelo ministro Toffoli é o deputado Júlio Lopes que trabalhou intensamente no Congresso Nacional e participou de todas as reuniões hoje participa do comitê executivo vai a todas as reuniões interessado que de fato daqui saia uma base para o desenvolvimento desse sistema de maneira plena. então aqui houve realmente esse espírito de cooperação aquilo que em conceitos abstratos boa excelência presidente destacava necessidade de independência sim mas de harmonia entre as instituições é preciso que a gente possa ver esse momento como um momento alto desse espírito de cooperação e de responsabilidade institucional cooperativa se nós tivéssemos caído nessas disputas muitas vezes terrestres pedestres mesquinhas de querer a autoria das iniciativas muito provavelmente nós não teríamos avançado como nós avançamos e aqui compatibilizamos como já foi dito as várias pretensões não se trata de a priori suprimir documentos ou causar turbação em vários setores gostaria também de fazer o registro da cooperação que teve do engajamento inclusive para que nós chegássemos a esse documento já com essa feição que foi aqui mostrada pronto já na data de hoje especialmente Ana Aguiar Rosado que nos ajudou tremendamente no âmbito da justiça eleitoral e Maria Tereza Uli que acreditou que nós iríamos conseguir isto e aí houve um certo egoísmo da parte dessa equipe presidente porque eles queriam lançar o documento ainda na minha presidência desses egoísmos vamos dizer saudáveis ministro mas eu agradeço a todos por esse engajamento muito obrigado neste momento o presidente da república assina decreto sobre os novos procedimentos e requisitos para a emissão da carteira de identidade e aí Obrigado. 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 A seguir, o Presidente da República assina decreto sobre o documento provisório de registro nacional migratório. Obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o Presidente da República, Michel Temer. Se eu não puxo palma, ninguém aplaude, mas, olha, eu quero cumprimentar o Eliseu Padilha, o Presidente Zé Sarney, o Torquato Jardim, o Marco Jorge, Diogo Oliveira, o Carlos Marum, a Dra. Grace Mendonça, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, a senhora Raquel Dodge, o deputado federal Júlio Lopes, o ministro José Coelho Ferreira, presidente do Superior Tribunal Militar, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Alimar Gonzaga Neto, Sérgio Silveira Banhos, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, o senhor secretário-geral das Relações Exteriores, o embaixador Márcio Galvão, o Jorge Rachid, secretário da Receita Federal, o Gustavo Rocha, Enfim, doutora Tereza, enfim, as autoridades todas que aqui se encontram. E, já comprometeu o Marum também, eu quero dizer, vou repetir mais ou menos as palavras daqueles que aqui se manifestaram, para mais uma vez dizer que este é um momento revelador da modernização porque passa o Estado brasileiro. E é dever de todos nós colocarmos a evolução tecnológica a serviço do cidadão. É o que fazemos todos hoje com o lançamento do piloto do Documento Nacional de Identidade, o DNI. Interessante que essas três letras, que para nós são como novidade, ainda, tenho certeza, farão parte da linguagem cotidiana do brasileiro. A intenção, já se revelou aqui, é que o DNI venha a concentrar vários documentos num único. Teremos todos menos papel, a vida de todo mundo, de alguma maneira, ficará mais fácil. A ideia de um documento de identidade todo digital, que possamos acessar pelo telefone, é muito prática, mas não é apenas de praticidade que se trata. O DNI, que se vale da biometria, será também sinônimo de segurança. Num país das dimensões do nosso, como foi ressaltado pelo ministro Gilmar, a implementação do projeto do DNI é naturalmente complexa. Mas eu quero cumprimentar todos os órgãos que se empenham para tornar o DNI uma realidade. Cumprimento também a equipe, que naturalmente trabalhou e trabalha na parte tecnológica. São homens e mulheres que nos ajudam a colocar o Brasil na vanguarda da identificação digital. Quero também registrar, senhoras e senhores, outra questão da maior relevância que nos reúne hoje e que tem caráter humanitário, porque também marcamos nesta solenidade um importante avanço no modo de identificação dos estrangeiros que solicitam refúgio em nosso país. Agora, o solicitante de refúgio ganhará um documento que dará acesso à carteira de trabalho, ao CPF, à possibilidade de uma conta bancária. Essa, naturalmente, é medida que fortalece a dignidade de quem está em circunstância, convenhamos, vulnerável. É, na verdade, medida benéfica do mesmo modo para a segurança do Estado brasileiro. Porque nós, autoridades, teremos informações mais completas sobre o universo dos solicitantes de refúgio. E, aqui, eu quero especialmente mencionar o trabalho feito pela senhora procuradora Raquel Dotti, que trabalhou intensamente nessa matéria e, naturalmente, sensibilizou aqueles que acabaram por produzir este decreto que nós acabamos de anunciar. Como, também, eu quero registrar, repetindo, o trabalho conjugado, conjunto, dos poderes do Estado, do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, aqui cumprimentando especialmente o Júlio Lopes como representante do Legislativo. E, até peço que transmita, também, ao senador Dário Berger, que trabalhou nessa matéria no Senado Federal, onde já havia essa preocupação conjunta com os demais poderes. Portanto, a ideia, essa ideia que aqui foi expressada, da harmonia entre os poderes, ela traz, realmente, benefícios. Como aqui, foi mencionado. E, na cerimônia de hoje, nós verificamos com total clareza uma preocupação do nosso governo, que é trazer melhorias concretas para o dia a dia das pessoas no nosso país. Nós temos cuidado disso com muito empenho, com muito empenho. E, eu quero dizer que o dia de hoje, vou ser repetitivo, mas é um dia de avanço tecnológico e, por isto, histórico. Interessante, eu vou tomar a liberdade aqui de contar quase uma piada, mas é que a evolução tecnológica no Brasil foi tão grande, e muitos aqui certas e seguramente conhecem aquilo que eu vou contar. Mas nós passamos para a urna eletrônica, que foi um grande avanço, presidente Sarney, um avanço extraordinário, conhecido e reconhecido em todo o mundo. Eu me recordo que, tempos atrás, quando presidia, quando o ministro Lewandowski esteve em Moscou, lá eu estava, e nós fomos juntos visitar a corte eleitoral da Rússia. E lá eles se surpreenderam com o que acontecia naquele momento no nosso país. E este avanço tecnológico se deu com uma rapidez extraordinária, para trazer aquilo que todos desejam, ou seja, a segurança jurídica absoluta. E eu, para tanto, quero relatar aquilo que acontecia no passado, no passado mais remoto, mais distante, quando o voto ainda era por papel dentro de um envelope. E conta-se a história do coronel eleitoral que botava os seus eleitores na carroceria do caminhão, levava até a votação, dava ali o envelope fechado e eles votavam. Mas um deles teve a curiosidade. Logo depois do voto, perguntou o coronel, me diga o seguinte, em quem que eu votei? Diz que é isso, rapaz, o voto é secreto. Então, realmente, vejam a evolução extraordinária. Com isto estava a significar a absoluta insegurança daquela espécie de votação. E convenhamos que isso não data de muito tempo, talvez, da nossa geração ou do começo da nossa geração. E veja o que nós chegamos. E chegamos, graças ao trabalho extraordinário relatado pelo ministro Dias Toffoli, que fez um retrospecto histórico, que muitas vezes nós costumamos esquecer daqueles que muitas vezes deram início a certas atividades. O ministro Toffoli fez questão de recordar todos aqueles que participaram deste evento que hoje nós comemoramos, penso eu, em caráter definitivo. Como fizeram todos nas suas falas. Então, mais uma vez, eu quero dizer da satisfação de nós estarmos colocando, por força desta atuação conjunta dos poderes e da Procuradoria Geral da República, de nós estarmos colocando definitivamente o Brasil no século XXI. Meus cumprimentos a todos. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, a cerimônia de lançamento nacional de identificação. O presidente Michel Temer participou do evento e afirmou que o DNI é uma importante medida para a segurança pública e cidadania. O documento é um trabalho conjunto entre os poderes e busca melhorias concretas para a sociedade. O presidente do governo superior eleitoral, Gilmar Mendes, também participou da cerimônia. Ele reforçou que o DNI é um marco na história do país e retrata o espírito de cooperação e responsabilidade institucional. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música